Agora a minha pergunta para vocês em ordem contrária. Primeiro o Luiz, depois o Claudinho, depois o Fernando e depois eu. Silvio Santos foi o maior comunicador da história do nosso país? Ah, foi, Lilian. Eu acho que a gente emula o software do Silvio Santos até em situações que a gente precisa às vezes falar ao vivo, falar em público, se comunicar. A gente brinca de imitar o Silvio Santos até para facilitar o próprio processo de comunicação. Ele tinha um dom, esse dom de falar e falar com as pessoas mais simples, ele sempre teve. Então nesse aspecto eu acho que o Faustão, eu não vejo nenhum comunicador chacrinha ter essa facilidade. O chacrinha transformava aquilo num grande show, mas era uma figura mais caricata do que o Silvio Santos. O Silvio Santos conseguiu ir para o entretenimento, para a música, para o lado empresarial, foi um precursor de reality show, foi lá e fez o Casa dos Artistas para furar a Globo. Botou o pezinho na política, né? Estou gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, está aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Botou um pósinho na política. Então ele foi um cara que influenciou a vida de todo mundo, cara. Eu acho que várias vezes em sala de aula eu usei dos subterfúgios de comunicação do grande Silvio Santos para chamar a atenção dos alunos, para às vezes conseguir ser ouvido. Então acho que tecnicamente falando ele mostrou um caminho. E muitos desses apresentadores de TV que a gente tem hoje, né? Uns mais, outros menos. Mas todos beberam nessa fonte, né? Celso Patiola é o que a gente acha mais parecido com o Silvio Santos, mas não tem só ele, né? Tem diversos outros que seguem esse legado, né? E acho o Luciano Huck, mesmo do ponto de vista empresarial e da falta de ética no lado da política, é quem mais se aproxima. É quem mais se aproxima hoje em dia, eu concordo. É, eu acho que de showman, de botar a cara, é ele, sem dúvida. Segurava um programa sozinho. Se fosse ele, a câmara e o microfone, ele fazia um programa também. É, isso é. O auditório, principalmente. Principalmente, envolvia muito bem o auditório sempre. É, hoje em dia, se a gente... Não tem ninguém que a gente vá pensar assim, que tem a mesma projeção que ele teve. Vai vir o Luciano Huck na minha cabeça e o Faustão, principalmente. Talvez o Jô Soares, que chegou perto, mas não se compara. O Gugu, né? Acho que não se compara. É, o Gugu também. Mas eu acho que ele foi o maior comunicador, mas eu acho que ele vai ficar com o tempo, se já não é, já é um cara muito datado. Eu acho que ele é um cara que... Assim, hoje tinha muita gente falando assim que ele era um representante meio de um tempo, talvez da segunda metade do século XX. A gente fala desde a década de 60. Tudo bem, ele continuou apresentando, mas mesmo... Há já alguns anos que você olha assim, e era naftalina pura, assim. Era uma coisa que ficou muito parada no tempo, eu acho, assim. Eu não acho. Tá, mas... É? Você não acha? Não. Então fala. Não, eu não acho. Eu acho que ele realmente o maior comunicador da história do país. Eu acho que nunca vai existir um Cidu Santos. Mas eu acho que ele parou agora nos últimos anos. Já doente, já muito velho. Mas até os 80 e tantos anos, ele estava bem, cara. Cara, eu não acho que ele fica adaptado, não. O poder do cara para lançar a Maísa, os cortes dele com a Maísa, são os melhores de todos. Ele ficou mais rápido nas respostas, na agilidade. Ele tentou se adaptar à comunicação. Claro, ele não virou TikTok, ele não entrou na internet. Exato. Mas a plataforma, a televisão, eu acho que os antropólogos vão olhar para trás e vão falar dele antes da família Marinho. E eu acho que a inteligência artificial vai emular o Cidu Santos, cara. para apresentar coisas, fazer vozes e tal. Porque ele é o cara que tem esse impacto. Vocês falaram do Luciano Huck. O Luciano Huck está tão no caminho dele, e que eu acho que ele não chega nem no dedinho do pé, do comunicador que foi o Cidu Santos, que ele está com esse tal desse familhão. Que é um baú da felicidade, cara. Exato, exato. Mas então, talvez eu acho que nem seja o Cidu Santos que esteja adaptado. Eu acho que esse formato, talvez, de programa de auditório... Ah, sem dúvida. Mas ainda tem passo, né? Porque a televisão é que está em xeque, eu acho. Mas ele é o Pelé da televisão brasileira, gente. Ele é o Pelé da televisão brasileira. A gente tem pessoas hoje que têm um potencial maior do que ele. Vamos ser honestos. A Anitta tem um potencial maior do que o Silvio Santos, o Felipe Neto, o Whindersson Nunes. Mas em televisão, ele é o Pelé. Ele é o Pelé. Então, a televisão, do jeito que é, essa TV aberta, tudo... Eu não sei se vai acabar, mas uma hora... Eu acho que ela está perdendo já a importância. E eu acho que vai chegar numa hora que vai ter outro tipo de... Assim, você vê esses caras hoje do YouTube, assim, né? Eles que vão ser os próximos, esses caras fodãos. Esses dois moleques do Pó de Pá, vai. Eu sei que... Não estou comparando. Sim, como o Felipe Neto, como vários outros, né? Felipe Neto, eu não estou comparando. Agora, eu preciso saber se dura cinco décadas, né? Mas eu preciso saber se dura cinco... Precisa ver, Fernando, se dura cinco, seis, sete décadas. Não, exatamente. Mas eu acho que isso é muito louco. Mais rápido, sim, também. Porque ele passou por, pelo menos, três mídias, né? Ele foi do rádio, da TV e pôs o pezinho na internet. Então, ele passou por, pelo menos, três grandes mudanças. Eu acho que o que a gente vai ver agora, nunca mais vai ter um Silvio Santos. Porque ele também nunca mais vai ter as oportunidades e uma mídia tão concentrada, com poucos canais, como tinha antigamente. Mas eu acho que ele continua sendo um bom modelo de uma forma também de se comunicar, sabe? Eu acho que, de certa forma, o que eu vejo muito é isso. Ele é um cara que ele... As pessoas se divertiam, se emocionavam. Por mais que elas xingassem o Silvio Santos. Quantas vezes eu não xinguei o Silvio Santos, né? E falei um monte de coisa, que ele era isso, ele era aquilo e tal. Mas daí ia lá e ficava lá até uma da manhã, no caso dos artistas, para ver se o Frota, o Supla, a Bárbara Paz, não sei o que lá, ia acontecer, entendeu? E acabava assistindo mesmo. E já tinha a internet, já tinha... Não era o que é hoje, mas já tinha tudo isso, sabe? Já era dois mil. E ele conseguiu mesmo assim... Tá lá, cara, tá nesse processo. Agora, como eu separo, por exemplo, um artista das bobagens que eles falam politicamente, eu acho que o Santos é um apresentador como um artista também. O empresário... Putz, o empresário é como falar do Pelé e do Edson Arantes, sabe? É bem essa... O Raul Gil falou isso, né, Lílian? Você que falou, diz que o... O Raul Gil falou... Ele falou assim... O Cenoura Bravanel morreu, o Silvio Santos viverá para sempre. É, mas é por aí mesmo. Apesar do Raul Gil achar que é muito perto também do Silvio Santos, não foi nada assim, né? Eu vi muitos apresentadores históricos aí, posso até falar dos que eu vi nos anos 80, Bolinha, tudo era muito sub do Silvio Santos, né? Eu acho que é o... Para, 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 João Kleber. João Kleber.